Hoje eu vou compartilhar com você como foi fazer o meu terrário. Eu sou a Letícia e esse é o canal do blog Fler de Uni. Eu sempre quis fazer um terrário, mas nunca colocava essa ideia em prática. Até que a minha tia viajou e trouxe pra mim algumas mudas de cactos e também de suculentas. Comprou o vaso, as pedras e disse, faz! E com tudo na mão, não tinha mais desculpa e era hora de montar o meu terrário. Eu comecei cobrindo o espaço que eu ia trabalhar com uma placa de madeira, mas aí na sua casa você também pode colocar um jornal ou um plástico. Separei todos os materiais, no caso, um vaso, um saco de terra, pedrinhas pra decorar em cima e também pra colocar no fundo e as mudas que eu ia usar. Ah, e uma pazinha de jardim, né? Pra começar, eu forrei o fundo do vaso com algumas pedrinhas, porque eu pesquisei em alguns lugares sobre como se montava um terrário e todos eles indicavam começar desse modo. Depois eu enchi o vaso de terra até mais ou menos a metade. E aí eu comecei a fazer os buraquinhos pra encaixar as mudinhas. Como eu mesclei três tipos de planta, as suculentas, os cactos, e essa outra ali, ó, que tem essa florzinha roxa, mas que eu não consigo lembrar o nome de jeito nenhum, eu tive que decidir onde cada uma ia ficar dentro do vaso antes de plantar. Porque assim, uma não ia interferir no crescimento da outra. Com isso decidido, foi só desenvazar as flores com muito cuidado e plantá-las nos lugares marcados. Eu falei que tinha colocado terra até a metade, né? Na verdade, eu coloquei terra demais na primeira vez e tive que tirar um pouco no processo, porque as mudinhas ficaram do lado de fora. Mas releva aí que esse é meu primeiro terrário e vai dar tudo certo. Depois de todos os problemas resolvidos e as mudinhas finalmente plantadas nos lugares delas, eu arrematei com umas pedrinhas pra dar um toque super bonitinho e molhei. Lembrando que os cactos e as suculentas são plantas que precisam de pouca água, então eu costumo molhar uma vez por semana. Não deixo no sol, mas sempre em um lugar arejado e com luz. E é isso, esse foi o resultado do meu terrário. Eu gostei bastante, já tô querendo fazer outro pra colocar aqui em casa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal que toda quarta-feira tem conteúdo novo. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma indicação, deixe aqui nos comentários. Tchau!